Olá galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek no Investimento Tais Bom Mercado, que deu uma boa corrigida nos últimos dias, tivemos uma pequena recuperação Mas se depender do futuro do Bitcoin, do futuro do mercado das criptomoedas Você pode ter certeza que ele tende a crescer muito ainda, bom? Segundo uma pesquisa aqui do Goodman Sachs, quase 50% das famílias ricas querem criptomoedas Ou seja, a adoção está chegando galera A gente vem falando isso nos últimos anos, em cima do Bitcoin em 2019, 2020 Viemos falando também sobre a adoção do mercado Tivemos uma forte adoção no final de 2020 para 2021 E isso pode continuar nos próximos anos também É claro que movimentos de curto prazo são imprevisíveis Então temos muito fomo dentro do mercado, muita manipulação também dentro do mercado das criptomoedas Quem já está há um pouquinho de tempo dentro do mercado sabe bem o que eu estou falando também Mas segundo a pesquisa aqui do Goodman Sachs, isso pode mudar nos próximos anos Quase metade das famílias offices, clientes da Goodman Sachs querem criptomoedas Diz um novo relatório, um family office é uma firma de investimento que supervisiona o patrimônio das famílias mais ricas do mundo Conforme relatou o Bloomberg, o Goodman Sachs realizou uma pesquisa Qual 45 dos 150 families offices que usam seus serviços declararam interesse em criptomoedas A justificativa mais comum foi que as criptomoedas servem como proteção à alta inflação e juros baixos Sabemos que isso aí pode acontecer nos próximos anos Aí é um reset financeiro Temos escutado bastante sobre isso aí E está caminhando para isso, né? Interesse de gigante, segundo a Bloomberg, cerca de 22% dos family offices que participaram da pesquisa Possuem 15 bilhões de reais, aproximadamente 15 bilhões de reais ou mais sobre gestão Além disso, outros 45% possuem entre 5 e 14,5 bilhões de reais Caso 30 desses family offices da segunda fatia invistam 1% dos ativos sobre gestão Trata-se de 1,5 bilhão de reais adentrando ao mercado de criptomoedas O cálculo foi feito considerando o valor mínimo de 5 bilhões de reais É claro que cotamos em dólar, mas como a matéria está cotada em real, estou passando o valor em reais para vocês Então, é claro, esse número é muito pequeno, ainda se a gente for comparar com o potencial do mercado Porque, na minha opinião, o que vai fazer uma grande mudança neste mercado Será os investidores físicos, assim como você, assim como eu Também comprando regularmente criptomoedas, alocando E eu acredito que pode acontecer isso nos próximos anos Eu acredito que já mudamos de patamar O mercado era 1 antes de 2020 A alta de 2017 foi totalmente especulativa Já este ano tem fundamento a alta do Bitcoin E por isso eu acredito muito no mercado Sempre acreditei, né? Sempre acreditei e continuo acreditando cada dia a mais Mas sabemos também que esse apetite institucional Ele pode levar o Bitcoin para outro patamar sim Porque as instituições detêm uma fatia muito grande de dinheiro De dinheiro alocado no seu balanço Então, isso será muito bom para o mercado mesmo Dinheiro institucional estar entrando dentro do mercado cripto Não somente no Bitcoin, mas como o mundo dos DeFi também Hoje temos um hype muito grande que são o mundo dos jogos da blockchain E sabemos que quando as grandes empresas mesmo Entrarem dentro do mercado, entenderem o fundamento do mercado Pode ter certeza que esse mercado vai decolar, galera Eu estou falando de jogos digitais porque É um mercado que eu não estava acompanhando muito Por mais que eu já estava investindo desde o ano passado Mas deu um hype muito grande Está num hype muito grande Tivemos uma forte alta E eu acredito muito no mercado Que ele pode continuar com essa euforia muito grande Porque temos margem para crescer Na minha opinião, temos muita margem para crescer Bom, mudança de tom Gudman Sack junto ao JP Morgan Costumava ser um crítico ao Bitcoin E demais criptomoedas Entretanto, parece que a instituição mudou o seu tom Perante o Bitcoin e o mercado também Seus relatórios mais recentes têm um tom mais positivo Buscando focar nos bons resultados Em vez de fatores negativos pontuais O gigante do ramo bancário até mesmo começou a facilitar As negociações de derivativos de Bitcoin Na sua plataforma Para os clientes mais ricos O Gudman Sacks tem ofertado a oportunidade De investir em veículos de investimentos ligados ao Bitcoin Então, faz todo sentido Grandes Player está entrando no mercado de criptomoedas Acredito que essa massa institucional Tende a aumentar nos próximos anos E aí, galera, tudo é bom Acredito que o mercado vai voar Queira estar dentro do mercado É que nem eu sempre falo Faça o Bitcoin da sua poupança Vai investindo R$100 por mês Se você não tem condições Invista R$100 Não fique triste Ah, eu queria estar investindo mais Invista R$100 Não tire o dinheiro do leite Tira o dinheiro da pinga Para você estar investindo dentro do mercado E pode ter certeza que lá na frente Você vai colher os frutos também, beleza? Então é isso Muito obrigado por vocês terem assistido E até a próxima Fui